Explicam-se cientificamente as decisões de um planeta. Esquecem-se acontecimentos mínimos. Só há livros sobre reis e invasões, enormes discursos. Nem uma única página sobre as palavras bom dia. Ninguém conhece um fato por dentro como conhece um objeto de consumo. Não sabe que quem vem do nascimento vai para a morte. Dois lugares fixos, cuja distância entre si quase sempre depende do acaso. Raramente depende da decisão do homem triste que se suicida.